1964, golpe. Militares tomam o poder no Brasil e aí tivemos 20 anos de chumbo. Os fardados não aceitavam o pensamento político contrário. Liberdade de imprensa e de organização eram pura subversão. Pico calado, se não era tortura, sumiço, morte. Finalmente chegou a abertura política. Era o fim do jejum. O povo tomou as ruas. A consagração desse momento se dá com a aprovação da Constituição Federal em outubro de 1988. E com ela, a garantia do direito de greve. Hoje, o governo Dilma, nas mãos do PT, apronta com os trabalhadores. Durante a greve dos federais, o governo usou de tudo que foi contra quando era oposição. E a mídia tentou desqualificar a greve. Mas o povo se manteve de cabeça erguida. Aliás, esse governo teve o topete de editar um decreto fura-greve. Ah! Presta atenção! Um doce para quem acertar qual foi o primeiro estado que embarcou na canoa petista. Acertou! Foi o Paraná do tucano Beto Richa. Topete é pouco. Não é que já está tramitando na Câmara? Projeto que propõe o corte de ponto dos grevistas e a substituição de servidores que aderiram ao movimento? Ha! Aí não dá. Só quem conseguirá abarrar essa nova ditadura é a classe trabalhadora organizada e unida.